Altona, verdadeiro subúrbio de Hamburgo, é o ponto de partida da estrada de ferro de Quiel, que nos conduziria ao Estreito de Belte. Em menos de 20 minutos, entrávamos no território da Rousácea. Às seis horas e meia, a carruagem parou diante da estação. Os numerosos pacotes de meu tio, seus volumosos artigos de viagem, foram descarregados, transportados, pesados, etiquetados e recarregados no vagão de bagagens. E às sete horas, estávamos sentados, um em frente ao outro, no mesmo compartimento. O vapor apitou, a locomotiva se pôs em movimento. Havíamos partido. Eu estava resignado? Ainda não. No entanto, o ar fresco da manhã e os detalhes da estrada, rapidamente renovados pela velocidade do trem, distraíram-me de minha grande preocupação. Quanto aos pensamentos do professor, eles evidentemente se adiantavam em relação àquele comboio lento demais para sua impaciência. Estávamos sozinhos no vagão, mas não falávamos. Meu tio revistava seus bolsos e sua bolsa de viagem, com uma atenção minuciosa, dos itens necessários à execução de seu projeto. Percebi que nada lhe faltava. Dentre estes, uma folha de papel dobrada com cuidado, portava o carimbo da chancelaria dinamarquesa e tinha assinatura do senhor Christy Elsen, cônsul de Hamburgo e amigo do professor. Isso deveria nos dar toda a facilidade de obter, em Copenhagen, recomendações ao governador da Islândia. Vi também o famoso documento, preciosamente escondido no mais secreto compartimento de sua carteira. Eu o maldicei do fundo do coração e tornei a observar o território. Era uma ampla sequência de planícies pouco interessantes, monótonas, lamacentas e bastante férteis. Um campo muito favorável ao estabelecimento deu uma estrada de ferro, com linhas retas tão caras às companhias. Mas essa monotonia não teve tempo de me cansar, pois três horas depois de nossa partida, o trem já parava em Kiel, a dois passos do mar. Como nossas bagagens haviam sido registradas para Copenhagen, não havia por que se preocupar com elas. No entanto, o professor as seguiu com um olhar inquieto, enquanto eram transportadas ao barco a vapor. Lá elas desapareceram no fundo do porão. Em sua pressa, meu tio havia calculado tão bem as horas de correspondência entre a estrada de ferro e o barco, que nos restava um dia inteiro a perder. O steamer, Elenora, não partiria antes do anoitecer. Por causa disso, uma inquietação de nove horas, durante a qual o irracível viajante mandou aos diabos a administração dos barcos. Sobre esse assunto, ele queria obrigá-lo a aquecer as caldeiras sem perder um único instante. E este o mandou passear. Em Kiel, como em qualquer outro lugar, um dia acaba passando. De tanto passearmos pela costa verdejante da baía, ao qual se elevava a pequena cidade. Percorremos nos bosques densos, que a fazem parecer um minho em um feixe de galhos. Percorremos, admirarmos as vivendas providas de suas pequenas casas de banhos frios. E, enfim, andarmos e praguejarmos, chegamos às dez horas da noite. Os turbilhões da fumaça do Elenora se desenrolavam no céu. Estávamos a bordo e dispunhamos do beliche do único quarto do barco. Às dez horas e quinze, as amarras foram soltas. E o steamer seguiu rapidamente sobre as águas sombrias do grande belte. A noite estava escura. Havia uma bela brisa e um mar agitado. Algumas luzes da costa apareceram em meio às trevas. Mais tarde, não sei de onde, um farol intermitente brilhou acima das ondas. Foi tudo o que restou em minha lembrança dessa primeira travessia. Às sete horas da manhã, desembarcamos em Corsor, pequena cidade situada na costa ocidental da Zelândia. Lá, saltamos do barco para uma nova estrada de ferro, que nos levou por uma região não menos plana do que os campos da Roussácea. Faltavam ainda três horas de viagem antes de chegar à capital da Dinamarca. Meu tio não tinha pregado o olho à noite. Em sua impaciência, acho que ele até empurrava o vagão com seus pés. Enfim, avistou o mar. O Sud exclamou. Havia à nossa esquerda uma grande construção que parecia um hospital. É um hospital de doidos, disse um dos homens, companheiros de viagem. Bom, pensei, esse aí é o estabelecimento onde deveríamos terminar os nossos dias. E por maior que seja esse hospício, ainda seria pequeno demais para conter toda a loucura do professor. Finalmente, às dez horas da manhã, nos instalávamos em Copenhagen. As bagagens foram postas em uma carruagem e conduzidas conosco ao Hotel Fênix. Isso durou uma meia hora, pois a estação se situa fora da cidade. Em seguida, meu tio, tendo feito uma toalete sumária, saiu e me levou junto com ele. O porteiro do hotel falava alemão e inglês, mas o professor, em sua qualidade de poliglota, interrogou-o em bom dinamarquês. E foi um bom dinamarquês que este personagem indicou a localização do Museu das Antiguidades do Norte. O diretor desse curioso estabelecimento, onde são amontoadas maravilhas que permitiam reconstruir a história do país com suas velhas armas de pedra, seus utensílios e seus adereços, era um sábio amigo do cônsul de Hamburgo. Sr. Professor Thomson Meu tio tinha uma bela carta de recomendação para ele. Em geral, um sábio recebe muito mal o outro, mas ali foi diferente. O Sr. Thomson, como um homem prestativo, recebeu cordialmente o professor Lidenbrock e seu sobrinho. Desnecessário dizer que nosso segredo foi guardado diante do excelente diretor do museu. Queríamos simplesmente visitar a Islândia como amadores desinteressados. O Sr. Thomson se colocou inteiramente à nossa disposição e fomos percorrer o cais a fim de procurar um navio de partida. Eu imaginava que não havia nenhum meio de transporte, mas não foi isso que aconteceu. Uma pequena escuna dinamarquesa, a Valkyria, aparelharia as velas no dia 2 de junho, rumo a Rekjavik. O capitão Sr. Bjarne encontrava-se a bordo. Seu futuro passageiro, em sua alegria, apertou-lhe as mãos com muita força. O corajoso homem ficou um pouco espantado com tal cumprimento. Ele achava que ir à Islândia era muito simples, já que este era o seu trabalho. Meu tio achava isso sublime. O digno capitão se aproveitou desse entusiasmo para nos fazer pagar em dobro. Mas nós nem nos demos conta disso. Estejam a bordo terça-feira, às 7 horas da manhã, disse o Sr. Bjarne, depois de ter embolsado uma quantia respeitável de dólares. Então agradecemos ao Sr. Thomson pela sua atenção e voltamos ao Hotel Fênix. Estamos indo bem, estamos indo muito bem, repetia meu tio. Que feliz acaso o de ter encontrado esse barco pronto para partir. Agora vamos almoçar e visitar a cidade. Fomos até Congesnitor, uma praça irregular, onde se encontra um posto militar com dois inocentes canhões apontados, que não fazem medo em ninguém. Bem perto dali, no número 5, havia um restaurante francês, mantido por um cozinheiro chamado Vincent. Lá comemos suficientemente pelo módico preço de quatro marcos por pessoa. Depois senti um prazer poeril ao percorrer a cidade. Meu tio se deixava levar. Aliás, ele não via nada, nem o insignificante palácio do rei, nem a bela ponte, nem o castelo requintado de Rosenborg, que fica em um belo parque, nem o admirável edifício renascentista da Bolsa, nem seu campanário feito com as caudas entrelaçadas de quatro dragões de bronze, nem os grandes moinhos das muralhas, cujas vastas pás se inflavam como velas de um navio ao vento do mar. Que deliciosos passeios teríamos feito, minha linda verlandesa e eu! No entanto, se meu tio não reparou em nenhum desses lugares encantadores, ele ficou extremamente impressionado com a vista de um certo campanário, situado na ilha de Amak, porção sudoeste de Copenhague. Recebi a ordem de dirigir nossos passos nessa direção. Subi em uma pequena embarcação a vapor que fazia o serviço dos canais. Depois de ter atravessado algumas ruas estreitas, onde alguns galerianos vestidos com calças metade amarela e metade cinza trabalhavam sob a pressão dos capatazes, chegamos diante da Vorfraelser's Kirke. Essa igreja não tinha nada de especial. Mas eis porque seu campanário bem alto havia chamado a atenção do professor. A partir de sua base, uma escada externa contornava seu coruchel e suas espirais se desenrolavam ao ar livre. Vamos subir, disse meu tio. Mas e a vertigem? Repliquei. Uma razão a mais. É preciso se acostumar. Venha, estou lhe dizendo. Não vamos perder tempo. Tive de obedecer. Um vigia que estava do outro lado da rua nos entregou uma chave e a subida começou. Meu tio me precedia com um passo alerta. Eu o seguia não sem pavor, pois minha cabeça girava com uma facilidade deplorável. Eu não tinha o aprumo das águias, nem o controle dos nervos. Enquanto estávamos encerrados na escada interna, tudo ia bem. Mas depois de cento e cinquenta degraus, o ar veio me bater no rosto. Havíamos chegado à base do campanário. Lá começava a escada aérea, protegida por um frágil corrimão e cujos degraus cada vez mais estreitos pareciam subir até o infinito. Eu nunca vou conseguir, exclamei. Você é medroso por acaso? Suba, respondeu impiedosamente o professor. Para segui-lo tive de me agarrar. O ar livre me atordoava. Eu sentia o campanário oscilar sob as rajadas de vento. Minhas pernas vacilavam. Logo eu estava subindo de joelhos e depois de barriga no chão. Fechava meus olhos, sentia vertigem. Finalmente, tendo meu tio me puxado pelo colarinho, cheguei perto da esfera. Olhe, ele me disse, e olhe bem. É preciso ter aulas de abismo. Abri meus olhos. Eu via as casas achatadas, como se esmagadas por uma queda em meio a uma névoa de fumaça. Acima de minha cabeça passavam nuvens desenfreadas e, por uma ilusão de ótica, elas me pareciam imóveis, enquanto o campanário, a esfera e eu éramos carregados com uma fantástica velocidade. Ao longe de um lago se estendia o campo verde e, do outro, o mar brilhava sob um feixe de raios. O sundi se desenrolava até a ponta de Helsingor e nele havia algumas velas brancas, verdadeiras asas de gaivota. Na bruma do oeste, ondulava a costa meio encoberta da Suécia. Toda essa imensidão girava diante dos meus olhos. Contudo, precisei me levantar, ficar em pé e olhar. Minha primeira lição de vertigem durou uma hora. Quando finalmente me foi permitido descer e tocar com meus pés o sólido pavimento das ruas. Eu estava todo dolorido. Amanhã recomeçamos, disse o professor. Durante cinco dias, de fato, retomei esse exercício vertiginoso. E, por bem ou por mal, fiz sensíveis progressos na arte das altas contemplações. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, Aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão! Muita luz!